Vivi, me explica, o que é contabilidade tradicional? A contabilidade tradicional, gente, eu sei que muitos de vocês vivem hoje a contabilidade tradicional, que é quando pede para recalcular a guia, o motoboy tem que levar, quando a digitação de notas fiscais é manual, o cliente não aceita receber documentos por e-mail ou por uma plataforma, isso dificulta muito, dificulta muito o trabalho, tá? Na contabilidade online é a famosa contabilizei. A contabilizei, ela tem aqueles planos que o empresário escolhe, né? A partir de R$ 49,90, R$ 59,90 que vocês ficam enlouquecidos, embravecidos com a contabilizei. Mas assim, a maioria das contabilidades que tem esse formato online, esse formato de negócio, o cliente deposita o documento, o cliente deposita o documento e aí o cliente, o cliente deposita o documento e faz todos os encerramentos fiscais, contados e gera guia lá na frente, tá? Isso tudo sem conferência. E aí tem a contabilidade digital. A contabilidade digital, gente, a gente faz o fechamento para o nosso cliente, a gente conversa com ele, sabe? A gente conversa muitas vezes assim por telefone, por reunião pelo Zoom. Alguns, dependendo a viabilidade, a gente até faz reuniões presenciais. Mas a gente utiliza o quê? A tecnologia ao nosso favor. Tudo que puder automatizar, a gente vai automatizar. Não tem por que ficar mandando guia pelo motoboy. Não tem por que ficar digitando notas fiscais de forma manual. Tudo é feito humanizado, mas a gente utiliza o poder tecnológico, tá? E aí, você deve estar pensando assim, principalmente quem está no modelo tradicional. Será que a contabilidade digital funciona para você? Claro que funciona. Gente, em 2021 foram abertas mais de 4 milhões de empresas. Para você que se formou, ainda nunca começou, eu estou vendo várias pessoas no chat, eu nem sei por onde que eu começo, eu tenho medo, a insegurança me disseca. O que você pode fazer? Tem 13,5 milhões de MEIs. 13,5! MEI é bom para você aprender, abrir empresa, encerrar, fazer consulta no ECAC, alterar uma atividade, buscar uma situação fiscal. Para você que tem medo, começa com os pequenos serviços. Isso vai te dando uma estrutura emocional para pegar grandes, tá? E segundo dados de 31 de agosto, a gente tem 526.380 profissionais. Gente, mas tem 4 milhões de empresas abertas. E será por quê? Aí, nesse momento, eu faço uma reflexão. Será por que os clientes não me encontram? Aí eu falo, será que você está vendendo os seus serviços? Se você não vende, o cliente não te encontra. É uma lógica isso, não tem por que ficar pensando muito, né? E aqui tem a quantidade de clientes depois que a gente decidiu investir na contabilidade digital. Em 2016, a gente tinha 4 clientes. Em 2017, 12. E aí, em 2018, 17. Em 2019, 29. Em 2020, foi quando a gente decidiu investir na contabilidade digital. Em 2020, a gente tinha 199 clientes. Em 2021, 534. Em 2022, 614. E agora, a gente está aí com mais de 650 clientes. Isso tudo porque eu abracei o poder da contabilidade digital.